A maior concentração de empreendedorismo por metro quadrado do Brasil, assim podemos definir as 12 ruas e 18 quadras que formam a famosa região da 44 em Goiânia, o maior polo de confecção e moda do centro-oeste e o segundo maior do país. A região da 44 é o segundo maior gerador de emprego hoje no estado de Goiás, a confecção gera muito emprego, a 44 sem dúvida nenhuma é um dos grandes participadores, hoje a gente está aqui debatendo na nossa associação justamente essas pautas de melhoria do setor, essas pautas de crescimento para que em 2022 a gente consiga fechar muito bem o ano. Segundo informações da Federação das Indústrias do Estado, FIEG, Goiás é destaque como polo produtor e atacadista de roupa popular, sendo referência, por exemplo, em jeans, tendo o melhor do Brasil. A lojista Sueli, que trabalha com jeans há 25 anos, fala o quanto é importante o incentivo para quem produz. A gente tem que vender para fora, expandir nosso negócio, que a gente é fabricante, a gente, desde o começo, a gente compra o tecido, a gente corta, a gente costura, a gente lava e assim, a gente tem preço, qualidade, a gente tem muita coisa para oferecer para os nossos clientes. Costureira, estilista e modelista, é assim que Lúcia Helena se define como profissional e está há 24 anos no ramo. Eu comecei, assim, vendo minha madrinha costurar, né, eu ajudava ela em algumas coisas, depois eu mudei para Goiânia e fui morar em frente ao Senai, e lá eu comecei a fazer os cursos, né, e aí eu comecei a fabricar e hoje estou aí com a onda clara há 25 anos. A gente está na expectativa que a gente continua, assim, bombando na fabricação. O crescimento da 44 como polo chamou a atenção de Eduardo e Fabrício, que decidiram investir na região, mas encontraram dificuldades por não ter incentivos, principalmente na abertura de uma tecilagem no estado. A grande dificuldade aqui, para o pessoal, é a produção. É baseado na matéria-prima, a gente tem que pegar de outros estados. A Goiânia, ela é muito carente de não ter uma tecelagem aqui. A gente, na verdade, fica na mão de atravessadores e com isso o custo do produto, ele aumenta muito. Então, essa vinda da tecelagem para cá vai ajudar a gente bastante, em relação até se tornar o primeiro do Brasil, né, porque Goiás tem a potência para se tornar o primeiro. Lucelena, Sueli, Fabrício, Eduardo e tantos outros que fazem parte da estatística positiva da indústria da moda goiana, responsável por mais de 180 mil empregos diretos, entre lojistas, funcionários de pequenas e médias confecções e trabalhadores de shoppings e hotéis aqui da região. Com o intuito de estimular esse segmento da moda no estado, o deputado Chico Cageli pretende incentivar a abertura de uma tecelagem no estado de Goiás. Foi feita uma pesquisa e em volta de mil quilômetros de Goiás, do centro-oeste, nós não temos nenhuma tecelagem. E nós somos o terceiro maior produtor de algodão, já fomos o primeiro. Nós precisamos também fomentar esse segmento e nós não temos dificuldade para isso. O deputado também criou um projeto que agora é lei e inclui no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás a Semana da Moda, denominada Goiás Fashion Week, que passa a se chamar agora Goiás Fashion Business. E também uma ação da moda chamada Amare Fashion, com 100% de produtos goianos e confeccionados no estado. Com esse projeto, essa feira que agora é 31, 1, 2 e 3 de setembro, pode ter certeza que nós vamos fomentar cada vez mais a nossa economia. E esses trabalhadores que passaram tanta dificuldade nesses dois anos de pandemia, com certeza vão estar voltando aí com força total e crescendo cada vez mais. Segundo Thais Oliveira, que é gestora estadual da moda, incentivos como esse e essa ação da moda Amare Fashion são muito importantes para a indústria da moda no estado e para a capital goiana. É o juntar de forças, que sem isso não é possível a gente ter a força da moda goiana, que potencializam o que a gente quer mostrar. O lugar que nós queremos alcançar dentro do cenário nacional e também internacional. Então o projeto vem como mais um apoio dessas diversas frentes que acontecem, para a gente divulgar e valorizar e conseguir recursos para desenvolver a moda.